Atila 40 40 é o tempo da velha panelinha, 40 é a cara do povão E nosso povo quer Atila prefeito, 40 é de nós, é ficha limpa Nossa terra não é nenhum brinquedo, Maranguapa é o amor da nossa vida Nosso povo quer Atila prefeito, 40 é de nós, é ficha limpa Nossa terra não é nenhum brinquedo, Maranguapa é o amor da nossa vida Maranguapa já sabe o que quer, é Atila 40, esse é meu prefeitão Escolhi meu prefeito, essa é a primeira e nunca foi morar na beira-mar Escolheu Maranguapa a vida inteira, Atila 40 eu vou votar Competente vizinho do seu povo, tô com Atila e dele não abro mão Pois o tempo da velha panelinha, 40 é a cara do povão E nosso povo quer Atila prefeito, 40 é de nós, é ficha limpa Nossa terra não é nenhum brinquedo, Maranguapa é o amor da nossa vida E nosso povo quer Atila prefeito, 40 é de nós, é ficha limpa Nossa terra não é nenhum brinquedo, Maranguapa é o amor da nossa vida O povo já escolheu ele, é Atila 40, faz mais, porque ama Maranguapa é o amor da nossa vida 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 Maranguapa é o amor da nossa vida